Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show, falar de um outro assunto. Olha, no mínimo revoltante essa história, hein? Pra dizer aqui, né? Bem o mínimo mesmo. Uma jovem de 17 anos foi assediada por um motorista de Uber em Porto Alegre. Ela registrou a conversa e compartilhou pelas redes sociais. Vamos aos detalhes dessa história com você, Paulinha. Pois é, Edgar. E às vezes a gente vê narrativas a respeito, né? De situações de assédio, é um pouco difícil às vezes pra algumas pessoas entender se foi, se não foi, se há margem, se não há, se foi uma brincadeira, se a pessoa entendeu mal. Mas quando a gente tem uma gravação, aí às vezes as coisas ficam um pouco mais claras, né? Então essa menina conseguiu gravar, é óbvio que a gente só escuta a voz, o rosto dela também tá apagado, né? É uma menina menor de idade, 17 anos. A gente pode conferir a gravação. Você que tá acompanhando, claro, vai ver a imagem em blur. Agora quem tá ouvindo vai poder escutar o que é que foi dito pra essa menina, qual o diálogo dela com esse motorista da Uber. Vamos lá? Vamos ouvir. Não é problema? Você não acha problema, é verdade? É que eu sou vencedor de idade, né? Não é problema igual a hora. Seria problema se tu tivesse 13 anos, eu acho que tu não tem 13 anos. É. Seria uma menora incapaz. Sim. De 14 anos por cima tu já é responsável. Tá? Que aí tu falou? Eu namoraria contigo se tu não tivesse namorado. É, mas eu acho que tem idade pra ser meu pai, assim. Não sou teu pai, nada. Mas tem idade. Eu faria coisas que teu pai não faria. Pode ter certeza. Pois é. Asqueroso. Então, tá aí essa situação, as mulheres sabem já como é que é entrar num veículo com motorista que a gente não conhece. Um tipo de conversa super constrangedora, né? Pra uma menina de 17 anos que tá ali dizendo, bom, você podia ser meu pai, se toca, né? Tipo, vamos acabar com essa conversa. Essa insistência. Eu faria coisas que teu pai não faria. E aí aquela escapada clássica. Ah, eu tava brincando. No final. Sim. Foi isso. Depois ela contou pra mãe. Acho que encorajada também pela mãe, acabou indo prestar a denúncia. A Uber teve que, claro, virar público. Uma nota oficial. Esclarecer aí o que aconteceu. O afastamento do motorista. A questão deles mesmos terem um trabalho dentro da empresa. Pra que a mulher tenha o direito de ir e vir. Era um direito básico, não é um princípio básico de qualquer ser humano ir e vir sem ser incomodado. Tiveram que fazer ali uma nota oficial. Houve esse afastamento, houve a denúncia. Agora vamos ver como se as coisas se apuram. E eu não sei o que é que vocês acham disso, Adriles. O afastamento foi a única punição, né? Eu acho que a Uber, em especial, o que ela pode de fato fazer? Ela pode dar os dados pra polícia, né? De quem é esse motorista, o trajeto, porque eles mapeiam tudo isso por GPS. Estava, inclusive, explicado na nota oficial, que é alguma coisa que eles fazem, inclusive, pra poder garantir a segurança de quem usa. Mas eu acho que da parte deles, eles podem excluir do banco, né? Mas deve ter um mecanismo pra esse sujeito não aparecer no 99, por exemplo, na empresa de polícia. É, eu acho que agora, como ela prestou uma queixa, por exemplo, quase todos os sistemas aqui de veículos, que eu saiba, fazem uma checagem, né? Fazem uma triagem. Deveriam fazer, né? Não, a Uber diz que faz, a maioria faz uma checagem de antecedentes, eu não sei quão profunda é, entendeu? Então, por exemplo, se essa denúncia, agora ela vai ser apurada, não sei a que conclusão vão chegar, se isso vai ficar ali registrado de fato, pode ser rastreado, e aí pode ser que ele realmente não consiga mais, porque no rastreio dos antecedentes vai estar lá registrado um caso de assédio, né? É, esse caso é um... Mas isso porque a menina foi lá e prestou a queixa, né? E prestou a queixa, né? Porque as pessoas sentem constrangidas e acabam não fazendo isso, né? Ficam, puxa, o que eu vou falar? Muitas não têm provas, não sei, eu não tenho como provar o que ele me falou. São questões que a gente traz pra gente debater, porque, assim, isso poderia acontecer com o motorista de táxi, enfim, o motorista antigo de táxi, ou com o motorista de ônibus, poderia acontecer, a gente tá diante de um motorista que trabalha pra si dentro de uma plataforma, dentro de um aplicativo. Eu, nas minhas possibilidades de trabalho, atuo como locutor também de publicidade e uma vez, duas vezes, aliás, participei de uma campanha da Uber de conscientização em datas sazonais específicas, assim, com relação ao assédio, no carnaval. Eles têm? Eles têm uma campanha... Nesse carnaval eles fizeram uma campanha importante sobre transfobia. Isso. Eles têm feito, disseram aqui que gastam 5 milhões de reais... Isso. Ou seja, não foi falta de aviso, né? Não, e é uma campanha de vídeos elucidativos para... Para os motoristas. Para os motoristas também e para os eventuais usuários do serviço da Uber. Quer dizer, e em outro momento, eu me sinto também nessa história, veja, não só por esse envolvimento profissional, mas porque tenho filhas que muitas vezes se utilizam desse serviço. Sim. E aí a gente tenta aquela história. Imaginando o que é mais seguro do que o transporte público. Exato. Foi o que a mãe da menina, inclusive, falou numa entrevista para a Universa, que ela fazia questão, às vezes, de pagar mais caro para garantir a segurança da filha de alguma forma. Isso. E o que eu queria para complementar e passar a bola para vocês assim, que tudo bem, ou, no caso, pode acontecer, como eu disse, com o motorista de táxi do modelo antigo, vamos chamar assim, com o motorista de ônibus, mas ali a gente teria... O Uber tem uma intimidade, né? São duas pessoas. Então, e ali, no caso do registro anterior, num motorista de táxi, a gente tem um registro, enfim, num órgão público. A gente tem o motorista de ônibus que pertence a uma prestadora de serviços que trabalha conjuntamente com a prefeitura das cidades. E, nesse caso, né? Do Uber. Dentro do que a gente, hoje, debate muito dessa questão da informalidade das relações profissionais. Como... A quem recorrer, nesse caso? É complicado. E aí, a gente tem a repercussão desse caso, você estava dizendo da questão da sua filha, enfim, e a Maísa, que é apresentadora, jovem, muito vocal nas redes sociais, ela escreveu sobre isso, ela disse o seguinte, ó, vocês viram os vídeos de uma garota de 17 anos sendo assediada pelo Uber? O motorista dizendo que tem a idade do pai dela, mas faria coisas que o pai não faria. É um soco no estômago ouvir isso. Felizmente, ela tomou coragem e denunciou. Até quando? Daí, ela continua numa conversa com outra internauta que diz, ridículo, por isso não pego o Uber sozinha, morro de medo de algo acontecer. E ela diz assim, a Maísa, te entendo muito, pior que não é só no Uber, é a pé, no ônibus, no trabalho, todo lugar parece que é propício, entre aspas, para um assédio acontecer. Muitas vezes, a gente não sabe nem identificar na hora e só depois percebe. E uma coisa interessante de você ouvir na gravação é o quanto a menina, tipo, ela está rindo. É aquela, ah, ela está achando engraçado. Não, ela está sem graça. Ela está constrangida. Entendeu? É. Hum, rindo de nervoso. Fala, Drili. Bom, primeiro, foi um assédio claro, né? A descrição gráfica da coisa, ela filmando a coisa, foi muito clara. Ele faz afirmações vulgares, insistentes, constrangedoras. Mais interessante ainda, no caso de um Uber, existia uma intimidade entre ele e ela, intimidade forçada pelo convívio, ou seja, e quem teria que garantir a segurança dela é exatamente o motorista, a segurança, a integridade e o não constrangimento da passageira. Como o Edgar bem apontou, existem serviços dentro do próprio Uber que alertam para a possibilidade de assédio. Agora, dizendo isso de maneira gráfica, eu queria estabelecer o princípio da seguinte discussão. A Catherine Deneuve, quando se contrapôs a questão do Me Too, os exageros do Me Too de achar que tudo é assédio, ela disse o seguinte. A liberdade sexual plena, ela pressupõe um certo, uma certa direito à importunação. A importunação, o que que é? Você chegar, como a Paula disse, num ônibus, numa rua, numa festa, num Uber, num ambiente de trabalho e estabelecer o princípio de um flerte. Falar que uma mulher é bonita, perguntar para jantar. Isso não é exatamente um assédio. O assédio se transforma em assédio quando você recebe um não, uma negativa incisiva, ou um não reiterado, e aí você permanece com o constrangimento de importunar a pessoa. Isso é exatamente um assédio. O lugar do Uber é exatamente a potencialização do assédio. O Edgar trouxe essa coisa do escolamento dos Ubers, e eu já ouvi muitos motoristas de Uber dizendo, pode ser verdade ou não, que já foram assediados, ou por homens ou por mulheres, e às vezes ficaram até atraídos e não corresponderam a esse tipo, não assédio, a esse tipo de flerte, exatamente porque morrem de medo de alguém poder acusar, como foi o caso desse sujeito, que eventualmente não só não foi importunado, como importunou, ou seja, subverteu as lições que ele aprendeu no Uber, e aí sim é o caso de um assediador. Eu acho muito interessante colocar essa distinção de um verdadeiro assediador, como é o caso desse sujeito, e de um flerte. Eu acho que para a gente acabar com essa zona turva do que é ou não assédio. Gente, tem um aplicativo que se chama Tinder. Quando você quiser achar um lugar, sair... Ah, Paula, mas não é só no Tinder que a gente paquera. Você vai lá e usa o Tinder. Não é só no Tinder que a gente paquera. Quando você quer se locomover... Você é muito triste. Ué, eu acho que ninguém pega um Uber para paquerar. Não. Desculpa, ninguém pega. A gente pega para ir de um endereço para outro. Ninguém vai na ginástica pra paquera, mas acontece. A gente pega de endereço para outro. A gente pega para se locomover, entendeu? Eu não entendo aí qual que é. Claro, um grande amor pode acontecer em qualquer lugar, gente. É só para distinguir a série de paquera, Paula. Só isso. Mas é muito complicado uma paquera. Eu não sei se eu me sentiria confortável sendo paquerada... Se o Brad Pitt fosse o motorista de Uber. Amigo, eu estou pegando uma carona. Eu estou pagando para ir de um lugar para o outro. Se eu quiser pegar um macho, um boy, eu vou lá no Tinder. Eu até escolho o amigo para dar match. É só no Tinder que a gente pode paquerar, Paulinha. Eu entendo um pouco o que está acontecendo. Edgar falou o que isso teria a ver com as novas relações, o novo tipo de serviço que está sendo prestado. Eu acho o seguinte. O táxi, na verdade, ele era dirigido para uma categoria muito específica. Que eram homens de meia-idade, etc. Tiozinhos. Parece que foi o caso desse. É, nesse caso, quando entrou o Uber, entrou no meio daquela crise financeira. Então, engenheiros, jornalistas, o que eu peguei já de colega dirigindo o Uber. Sim, eu também. É, gente muito próxima do perfil social de quem pega o serviço, de quem usa o serviço. Acho que isso fez com que as pessoas, indevidamente, em muitos casos, na maioria dos casos, se sentissem mais à vontade para, digamos, interagir com o passageiro. Acho que essa seria a diferença entre o Uber e o táxi. Agora, eu queria também chamar a atenção por uma coisa. Acho que tem de novo aí nessa situação que a gente está discutindo, é a atitude da menina. Porque eu também, viu, Adrilis, eu tenho muitas implicâncias com o Me Too, mas eu acho que esse, isso que a menina fez, é um dos subprodutos muito elogiosos, muito vantajosos do Me Too. Porque há muito pouco tempo, uma menina que fosse constrangida dessa forma que ela foi, abjeta e manipulada, aquela tentativa escruta de manipulação desse motorista, ela iria para casa envergonhada, ia dar uma choradinha no quarto. Nunca falaria para ninguém. Teria coragem de fazer o que ela fez. Mas é só distinguir as coisas, entre um flerte e um assédio. Acho que isso tem a ver com a gritaria do Me Too, a barulheira do Me Too. Você acha que foi um exagero necessário até certo ponto? Não, não, não acho que foi. Eu acho que ao vocalizar, ao amplificar, às vezes, de forma exagerada, na minha opinião, a questão da assédio, o Me Too encorajou meninas como essa a tomar uma atitude diferente, porque meninas, até da idade da Maísa, aí tomaria algum tempo. Mas é só não colocar vítimas acusadas de assédio quando simplesmente estavam flertando. É só essa distinção que eu acho muito importante frisar. Ah, sim, mas aqui está muito claro. Não, ali está claríssimo. Ali está mais do que claro. E uma questão, ele está prestando um serviço. Você flertaria alguém, se você fosse o dono de um restaurante, vamos receber uma pessoa aqui no meu restaurante, no meu estabelecimento, e vou dar uma cantada, né? Quer dizer, você quando presta um serviço, essa relação profissional, quer dizer, não cabe. Eu entendo quando você fala, ah, mas vamos ver o que é uma paquera. Hoje está todo mundo pé atrás. Como é que eu posso dizer àquela pessoa que eu tenho algum interesse sobre ela? Você pode ser sutil, você pode fazer um convite, você pode fazer um elogio. Claro. Eu acho muito triste circunscrever as relações afetivas potenciais a aplicativos. É muito técnico, é muito objetivo. É só isso que eu quero. Eu quero que toda vez que eu faço elogio à mulher, seja considerado um assediador. Aqui, se você tem uma relação de assédio aqui dentro da nossa emissora, onde a gente trabalha, da empresa que a gente trabalha, isso é levado a cabo. Se alguém se sentir ofendido por isso, vai levar isso à direção e chegar às circunstâncias necessárias para dirimir qualquer problema ali. Isso pode resultar em processo criminal, pode resultar em uma demissão, para dizer o mínimo. Nesse caso da informalidade, eu acho que o agravante é que assim, quem está olhando por quem ali? Quais são as regras que vão exatamente dirimir questões como essa que a gente está debatendo aqui? É um ponto, é um ponto dentro do que se chama essa informalidade. Mas você joga para a direção do Uber e o Uber encaminha isso ao inquérito policial. É o que se espera. Vamos lá.